Hoje em dia todo mundo busca melhorar sua qualidade de vida e saúde e isso se reflete nas farmácias e drogarias. Esses clientes querem mais que medicamentos, querem produtos que potencializam a saúde, beleza e performance na prática de atividades esportivas. Para atender essa demanda surgiu em 2010 a Nutracom. A Nutracom diferencia-se no mercado por ter no processo de produção a mesma qualidade e segurança da indústria farmacêutica, o que garante resultados efetivos e seguros. Entre os produtos destacamos a linha Vox, suplementação oficial dos pilotos da Stock Car, principal categoria do automobilismo brasileiro. Tem também a linha Redubil, composta de shakes e outros produtos focados no emagrecimento. Ainda a linha de suplementos funcionais NatoMed, que reúne as principais vitaminas e ativos funcionais. A Nutracom está cada vez mais em destaque, inovando e garantindo aos seus consumidores muito mais beleza, saúde e performance.